A nossa mente, ela, através da nossa consciência, ela cria a realidade. Então, vamos começar a entender o seguinte, todas as pessoas que não prosperam são pessoas que possuem crenças dentro de você. Então, para eu explicar, claro que esse é um assunto que requer um treinamento, consciência de dinheiro. Tem que ter consciência de dinheiro. Isso quer dizer para vocês que não interessa o que está acontecendo lá fora. A economia somos nós. A crise é uma frequência. Então, eu quero trazer vocês novamente para esse reflexo de quem nós somos, de qual é o poder que nós temos. Nós estamos falando de consciência de dinheiro. Consciência de prosperidade é uma energia de troca. É uma energia de troca. E o que faz as pessoas serem pobres, o que faz as pessoas serem fracassadas, o que faz as pessoas serem miseráveis, é exatamente a consciência de pobreza. Aonde as pessoas, enquanto você... Vampiros energéticos. É como se fosse assim, ó. Você dá um treinamento, eu já falei isso muitas vezes. Você dá um treinamento de uma hora gratuito. Quantas vezes eu falei sobre isso? Aí eu digo o seguinte, gente, agora eu vou falar do Holocine. Vocês me permitem falar do Holocine, que é o meu treinamento? Eu sou uma treinadora. Eu não sou um mestre de luz que vive de luz. O que eu faço? Eu vendo treinamentos. Eu sou uma empresária. Eu sou autora de livros. Eu vendo livros. Eu vendo treinamentos. E aí, quando você fala do teu livro, gente, esse aqui é meu livro. A pessoa falou o seguinte, Ah, isso aí não me interessa, então agora eu vou sair. O que você fez até então? Enquanto as pessoas te beneficiavam, enquanto você estava aprendendo algo, estava tudo bem para você. Agora essa pessoa não presta mais para você. Você já absorveu aquilo que você queria. Agora se dane em todo mundo. Eu já falei sobre isso muitas vezes. E isso é consciência. De riqueza e consciência de pobreza. Então a primeira regra da consciência da prosperidade, a primeira regra é a energia de troca. Você está devolvendo para o universo tudo aquilo que você está recebendo? Tudo aquilo que você recebe? Aquilo que você... Alguém que te ensinou algo, seja um livro que você leu, seja uma live que você participou. Alguém que de uma certa forma tenha te doado um conhecimento. Você devolveu isso para o universo? Ajudando outras pessoas? Respeitando o trabalho das outras pessoas? Então a partir do momento que você começa a devolver para o universo, a partir do momento que você devolve para o universo, você começa a prosperar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Associação e Legendas recognise